Respeite meu irmão, hoje é a festa do 40, hoje é a festa do povo 4555, pode louro, é trabalhador, vou digitar 4555 Boa noite senhoras e senhores, jovens, crianças, adolescentes, boa noite a todos Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com esse povão maravilhoso E para nós, os vencedores do 40 Quero agradecer o palanque, a pessoa do nosso prefeito, Gilmar Pinheiro Quero agradecer a essa multidão de vencedores do 40, mais uma vez Em nome do nosso futuro prefeito, Jardim Pinheiro Senhoras e senhores Sou candidato a vereador e quero ser vereador para ter o direito e também a oportunidade de contribuir com o meu povo e a minha gente Como vereador, estarei sempre defendendo o direito do cidadão praia nortense Estarei sempre defendendo os interesses dessa sociedade Acredito que, como prefeito, Jardim Pinheiro vai dar continuidade de construção de uma praia norte mais digna e mais promissora para a nossa gente Estou aqui confiando em nosso Senhor Jesus Cristo Pedindo a vocês um voto de confiança A cada um de vocês que querem o progresso do pré-norte Vote Jardim 40 E para vereador, vote 40555 Pode louro Aqui deixo meu abraço a todos Muito obrigado Até a próxima oportunidade Se Deus nos permitir Vamos lá DJ Senhoras e senhores Nesse momento queremos mais um candidato a vereador Para falar com vocês Vem pra cá meu amigo Biu na prefeitura 40, 123 Eu já decidi em quem votar Vou já Mas 40, 123 Com o Biu na frente que vai melhorar Eu já sei em quem votar Eu já sei em quem votar Em primeiro lugar quero agradecer a Deus Em seguida agradecer esse povo maravilhoso Que se faz presente Quero agradecer todo o palanque Da pessoa Do nosso querido e seletíssimo Prefeito Gilmar Que poderíamos dizer que pegou essa praia norte Da estaca zero E hoje está uma cidade bonita No qual todo mundo tem o orgulho De dizer que mora em praia norte E quero agradecer também A minha família que vem me dando muita força Nessa caminhada E quero dizer Que o Jarder Vai dar continuidade Este trabalho que o Gilmar vem fazendo Com várias modalidades Para daqui Dessa cidade Saindo nossos atletas Jarder vai trazer Mais casos populares Jarder vai trazer Mais postos de saúde Mais educação Por isso A partir do nosso Nossos bichos Nossos bichos Em Jarder Vote no Jarder No 40 E para vereador Vote em Pio da Prefeitura O número 40123 E aqui eu deixo meu abraço E meu muito obrigado E até a próxima É 40 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 Ovinhos Neste momento A nossa candidata Vereadora Vem pra cá A nossa amiga Neguinha da Educação Eu quero ver Nossa cidade melhorar Eu quero ver O progresso não parar Por isso eu vou votar Neguinha da Educação 44 44 No dia da eleição Neguinha da Educação Essa tá do lado do povo 44 44 Eu quero ver Nossa cidade melhorar Eu quero ver A todos E agradecer a Deus Quando temos conseguido Essa oportunidade Sou candidata Vereadora Pela primeira vez Peço o voto De cada um de vocês Se eleita for Irei defender Saúde Esporte Lazer E cultura Mas quero focar Principalmente Na Educação Porque tenho 12 anos De experiência Na Educação Peço o seu voto De confiança Vote na Neguinha Da Educação Meu número é 4444 E também peço voto Para o meu candidato Nosso candidato Futuro é prefeito Jardim 40 E quero dizer Para essas pessoas Que me perguntam Por que eu pudei 40 Porque Jardim É Mais Educação Mais Saúde Mais Lacer Por isso Que eu vim Para esse lado Vote no 40 Vote em Jardim Pois Jardim Vai dar continuação Nos trabalho Que o Gilmar Não deu conta De fazer Vote Nego Vote na Neguinha Meu número É 4444 E meu muito obrigado E meu muito obrigado E entrei a voz Meu bem Tudo bem Companheira Alegria Ouviremos nesse momento Mais uma candidata Vereadora Vem pra cá Nossa amiga Francisca Pinheiro É Francisca Pinheiro É Francisca Pinheiro 4077 Grande companheira Ela é corajosa E veio pra ficar Junto com o Jardim Vai trabalhar É o 4777 Ela é companheira Francisca Pinheiro É o 4777 Ela é companheira É Francisca Pinheiro Boa noite a todos E a todas Nesse momento Eu quero agradecer a Deus A oportunidade A atenção recebida Obrigado a Pai do Céu Quero agradecer Todas as pessoas Que estão aqui presentes Que saíram dos seus lares Para estarem aqui conosco Nos prestigiando Obrigada gente É uma festa maravilhosa Quero cumprimentar aqui O palanque Todo o palanque Na pessoa Da minha amiga E primeira dama Rossi Neide E quero cumprimentar Todos vocês Todas as pessoas Que estão presentes Na minha família E segunda família 40777 Gente Gente eu estou aqui Nesse momento Para pedir o voto De confiança De cada um de vocês Sou professora Já tenho serviço prestado Nas escolas De Praia Norte Mas tenho vontade De fazer mais Pela Praia Norte Não só na educação Mas sim na saúde No esporte No lazer Pois essas Elas andam juntas Precisam uma da outra A saúde hoje Está envolvida Com a educação E o esporte Da mesma forma E a cultura também E eu quero ajudar O Jade O Jade tem um projeto De governo maravilhoso Tem o conhecimento E quero estar ao lado dele Para dar sustentação Para estar fazendo projetos Para desenvolver Para o melhor Pra Praia Norte E todos os municípios O Jade é um menino novo Sim Mas é inteligente É capaz É estudado E é isso que a Praia Norte Precisa É de capacidade Que ele tem Tenho certeza disso E é pra nós também Por isso eu peço Foto para Jade É Pinheiro Número 40 É a família 49 Graças a Deus Que estamos vendo aqui Para a vereadora Francisca Pinheiro 4777 E vamos comemorar juntos A vitória do dia 7 de outubro Se Deus quiser Eu encerro minhas palavras Dizendo Muito obrigado a todos Um abraço Da Francisca Pinheiro A cada um de vocês Que Deus abençoe a todos E até a próxima oportunidade Se Deus quiser Aeeeeee, festa bonita, cadê a galera do 40, aeeeeee Olá, vóa, desse momento, senhoras e senhores, ouviremos esta grande potência da Câmara de Vereadores o nosso companheiro, líder da Câmara, presidente da Câmara, o nosso grande companheiro vereador, Jackson Pinheiro! Olha o Jackson Pinheiro aí, meu povo! É 44-56! Vou votar! Vou votar! Vou votar! Meu boa noite a todos! Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa e esta noite magnífica, onde nós podemos estar aqui gritando numa só voz, que é Jada 40! Quero cumprimentar o palanque na pessoa do nosso deputado estadual, Inério Val Silva, também na oportunidade, não poderia estar esquecendo dos companheiros que representaram o Pré-Norte, que representam, quero falar o nome dele, meu amigo, vereador José de Ribamalops Mota, vereador do São Fênix, vereador que fez história aqui em Pré-Norte, continua fazendo, logicamente que ele não está mais pleiteando essa candidatura, mas ele nunca vai deixar de representar aquele povoado, o São Fênix. não poderia estar também esquecendo do meu parceiro, meu amigo, meu vereador, Landrinho, lá do Jatobal. Esse homem que sim, ajudou a desenvolver o Pré-Norte. Quero também cumprimentar aqui, o meu amigo Miolo, também não posso esquecer, lá do Brasilino, representando o pessoal do Brasilino, o meu amigo Cordeiro. Meus amigos e minhas amigas, tem uma passagem na Bíblia que diz que as autoridades são constituídas por Deus, e tem um dizer popular que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. E o povo de Praia Norte se une só numa voz dizendo que é Jada é 40. Jada é Pinheiro, você para administrar o município, você não vai precisar de apelido, nem apelido, nem apelido de algum Deus, nem algum apelido que você precisa, que você tenha capacidade, tenha sua juventude, e tenha sua coragem de buscar o recurso para a nossa gente. Não poderia também esquecer do meu prefeito Jumar Pinheiro. Chega pra cá, prefeito. Este homem que me orgulho de ter trabalhado esses quatro anos com ele, esse prefeito que sempre cuidou, sempre zelou, sempre desenvolveu o Praia Norte e trouxe o progresso para a nossa cidade. E eu quero que vocês sabem, meus amigos, eu como presidente da Câmara Municipal de Praia Norte, que todos os projetos que foram tramitados naquela casa de lei, foram de benefício para vocês, foram de que o progresso chegasse a cada um de vocês, meus amigos. Esse prefeito aqui é o prefeito honrado, porque eu digo, aqueles que já passaram nessa prefeitura, pelo menos uma semana, hoje não podem ser candidatos nem espertos de quarteirão. E hoje, nós estamos aqui com esse jovem forte que quer representar a Praia Norte, Jada Pinheiro, candidato ficha limpa, é nele que nós vamos votar. Quero estar dando continuidade juntamente com Jada, trazendo o desenvolvimento e o progresso para a nossa cidade e para o nosso povo. Peço o seu voto. Meu número é 40456 e para o prefeito o voto Jada Pinheiro. Meu muito obrigado. Muito bem, festa bonita, festa maravilhosa. Agora é o seguinte, é o seguinte, a gente vai fazer uma movimentação agora com gritos e grandes aclamações, sem música. Todo mundo gritando, vai, Jada, 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 para votar a nossa querida Praia Norte, e para a TV. É, Jada, eu não é? Então eu vou fazer aquela brincadeira que eu gosto de fazer em todas as nossas reuniões. Nesse momento, eu vou perguntar para vocês e vocês respondem, certo? Vamos lá, todo mundo? E quem vota no Jada, levanta o braço para o outro candidato. Obrigado e um abraço. Tchau! Nesse momento, ouviremos agora o nosso companheiro e também está dando o seu nome para lhe representar. Com vocês, a nossa companheira representando as comunidades adiazentes, vem pra cá, o Rilene do Camarão! Então se liga no que vou dizer é Jader Pinheiro e o Rilene pra vencer. Então se liga no dia da eleição 42.211 Boa noite. Neste momento, eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui junto com essa tamanha a passeata e rumo à vitória. Quero cumprimentar a todos vocês na pessoa do nosso futuro prefeito Jader Pinheiro. Quero dizer a vocês, meu povo de Praia Norte, a minha alegria de estar aqui hoje junto com este grupo de homens e mulheres que estão preparados para representar e dar continuidade no grandioso trabalho do nosso prefeito Jader Pinheiro. E digo a vocês, meu povo de Praia Norte, quero ser vereadora para lutar por melhoria para o nosso município. quero ser vereadora para aprovar os projetos que virão beneficiar a nossa população. E quero dizer a vocês que eu estou aqui ao lado deste povo que tem competência, que tem compromisso, que tem respeito pelo nosso povo. E quero dizer mais uma vez a vocês, quero ser vereadora para lutar por vocês junto com essas pessoas que fazem parte do 40. e não quero ser uma vereadora, uma representante do nosso município, da minha comandada de Camarão para votar para o Pocrinas, eu quero votar pelo desenvolvimento, eu quero votar para o nosso CC. Isso eu garanto a vocês e digo a vocês eu vou cobrar de vocês aquilo que o Jumar ainda não conseguiu fazer, mas nós vamos conseguir porque Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir juntos. E você pode ficar tranquilo, Jabe, que eu vou ajudar a votar nos projetos para o nosso município, para o desenvolvimento, para a melhora da nossa comunidade, da nossa população. Mas não vou dizer a vocês, Jabe, eu vou assinar o compromisso, mas você tem que botar o dinheiro na minha mão, senão eu não assino esse compromisso para a nossa comunidade. E aqui, meu povo, eu quero falar a respeito da minha comunidade de Camarão, onde o nosso prefeito Jumar tem trabalhado bastante. Hoje, nós temos construção de salas de aula, que era um desejo, um sonho muito grande da nossa comunidade. E isso já aconteceu. Nós temos pavimentação, nós temos um posto de saúde na comunidade de Camarão. tudo isso, meu povo, foi o prefeito Jumar, aquele, esse que trabalha aqui, trabalha ali, e se estende o trabalho dele no nosso município. Por isso, eu coloquei meu nome à disposição de vocês. Quero ser vereadora, quero que vocês me dêem essa oportunidade para poder lutar junto com o Jago e nós conseguir a administrar, a continuar com esse progresso dessa cidade que está muito bom, mas nós vamos melhorar. E aqui eu deixo o meu número. Eu sou Orilene do Camarão. Meu número é 40 222. E do Jardim, 40. Vocês votando. Vocês votando desde dois jovens. vocês estão votando no progresso. Vocês estão votando na continuação. Vocês estão votando em dois jovens que têm respeito pelo povo. Em dois jovens que têm competência para ter ministrado o marco mais simples. E aqui eu deixo o meu abraço, deixo o meu agradecimento para todos vocês de coração. E muito obrigado e vamos juntos a vitória. Muito bem. Cadê a galera do 40? Vai. Então vamos botar esse negócio para animar. Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, em uma movimentação cívica, popular e democrática, trazer gente é fácil. Mas reunir essa grande multidão é só com 40, papai. Porque trazendo gente, DJ, trazendo gente, o nosso companheiro, o nosso grande prefeito Gilmar, traz todo final de semana, são milhares de turistas e muita gente que vem para as nossas praias, para as nossas festas, para muitos lugares. Eles fazem a movimentação, traz fulano, traz secano, traz deltrano, mas trazer quem realmente tem compromisso com o povo, quem realmente fez, faz e fará, ele falará nesse momento. O homem que é uma lenda no maço querido o bico do papagaio, são mais de mil, você sabe o que que é mil, meu amigo? Mais de mil casas populares, mais de mil famílias morando em um teto, em uma casa, em uma residência, realizando o seu sonho. São mais de 400 empregos para dar a sustentação para uma família. E esse sim tem compromisso com o povo. E é com muito prazer que ouviremos nesse momento o trapozão do bico, o meu, o seu, o nosso grande deputado estadual que, olha, fui poucas vezes em Palmas, mas das 10 vezes que eu fui em Palmas, toda vez eu via o Gilmar lá no gabinete dele. São amigos dia e outurnamente e é por isso que essa administração é bonita. É por isso que ele está aqui nesse palanque e nesse momento vai falar no meio dos nossos queridos vereadores porque tem compromisso. Já visitou mais de 7 cidades hoje e vai até a meia-noite até a justiça permitir ele vai visitar cada cidade do bico porque tem compromisso com o bico. Ouviremos nesse momento o nosso companheiro deputado estadual e Irmão Silva fala para o seu povo deputado. O povo de Flávia Norte dia 6 de outubro já até que tem é 40 Boa noite Boa noite a todos vocês que estão nessa praça e nos acompanharam hoje por essa grande passeata na cidade de Praia Norte. Um abraço a vocês. Quero cumprimentar aqui todos os candidatos a vereadores. todos os candidatos a vereadores na pessoa do nosso grande companheiro o nosso amigo Miolo que fez aqui um belo discurso que para muitos parece sonho mas daqui a pouco eu vou dizer porque é a realidade. E quero cumprimentar também o nosso próximo vice-prefeito José Bago esse grande homem esse homem que há muito tempo escolheu Praia Norte e aqui tem seus bens e ninguém vê nada errado dele é um cidadão de bem que vem compor o nosso companheiro Jumar nessa nova caminhada. Quero cumprimentar também o meu grande amigo o meu companheiro Jaime Pinheiro e sua esposa Silvana quero cumprimentar o meu amigo o meu amigo particular meu grande companheiro Gilmar Pinheiro o homem que mais tem trabalhado nesse bico do papagaio o homem que tem sido perseguido por aqueles que nunca fizeram nada aqui na nossa região por aqueles que só querem o mal do Praia Norte mas ele resistiu e a justiça comprovou que ele sempre está certo é por isso Zimar que eu tenho a honra de ser seu companheiro e de ser seu amigo e quero cumprimentar aqui meus amigos esse grande jovem esse rapaz que tão novo resolveu dedicar-se a cuidar do povo resolveu-se entrar na carreira política porque ele é de família política ele é de família política o seu pai não tem no mandato mas é um grande político aqui de Praia Norte que é o nosso próprio prefeito Jarder Jarder Pinheiro reivindicou dos seus sonhos para trazer o sonho do povo de Praia Norte e é por isso que estamos aqui hoje mas companheiros cada dia que vem no Praia Norte eu fico mais alegre e mais satisfeito porque vimos há poucos dias atrás trazer aqui ilustre personalidade até governador do estado para ver se juntava gente mas não conseguiram juntar esse tanto de gente que tem aqui hoje aqui está o povo de Praia Norte que reconhece que Praia Norte está andando no caminho certo aqui está o povo do Praia Norte que conhece a história do Praia Norte porque Praia Norte era uma Praia Norte antes da administração do Gilmar Pinheiro e a outra Praia Norte é do Gilmar Pinheiro para cá quem não lembra como era esse Praia Norte e essa rua aqui como disse uma vereadora existia um prefeito que se ele demora mais no mandato a sua casa tinha rodado na boeira e aqui o que que nós vemos aqui é uma bela praça é um cais quase pronto que é um sonho que nós ainda vamos terminar Gilmar é um sonho que o Jander vai concluir o cais mas é o melhor cais que vai ser feito na região do Bico do Papagaio e eu gostaria também de aproveitar o momento para tentar esclarecer algumas coisas aqui para nossos companheiros porque às vezes pessoas que têm um mandato maior tentam falar pra vocês o que não é a verdade eu quero falar sobre o porto de Praia Norte porque esse porto foi trazido pra cá na época do governador Marcelo Miranda e do secretário de Indústria e Comércio Eudoro Pedrosa e esse porto não era indicado para a Praia Norte não companheiros esse porto ele estava querendo colocar na divisa do Maranhão perto de Imperatriz porque diz que lá tinha uma cidade grande mas eu junto com o secretário Eudoro Pedrosa viemos visitando o Rio descendo pra baixo Parana e Cidade fomos no Jatobal passamos em toda a cidade mas quando chegamos aqui o cara da Euro Latina falou olha lá no nosso Mbapa eu vi uma cidadezinha que tem um belo cais eu quero passar nela eu falei pois vamos lá chegamos nessa cidade chamamos um companheiro Gilmar e o Eudoro falou pra ele sobre o porto ele mais do que depressa se dispôs a colaborar ia contribuir para que viesse pra cá fomos junto com ele com toda a gente órgão do Itá do Naturatin Ruraltins visitar a beira do Rio para escolher um lugar para ser implantado o porto e esse porto meus senhores eu quero dizer a vocês esse porto não é obra de governador esse porto é particular é de pessoas e empresas que querem investir no Tocatins e ali sim o nosso companheiro Gilmar depois de ter mostrado as terras foi e eles pediram prefeito nós vem pra cá mas nós precisa da terra pra nós construir o Gilmar e isso não é problema a prefeitura vai conseguir a área e vai doar pra vocês e com menos de 30 dias essa área já tinha substituado pra esse porto agora eu quero dizer pra vocês esse porto é da iniciativa privada ele vai acontecer independente de alguém queira ou não queira ele vai vir pro Praia Norte Gilmar porque todo mundo confia e acredita que você será o prefeito que ainda vai iniciar as obras desse porto mas companheiro aquele discurso do miolo aonde falou que nós temos que preparar o nosso povo que nós temos que preparar o pai de família isso é a realidade porque nós vamos ser conhecidos nacionalmente nós vamos ser conhecidos mundialmente porque pra cá que vai vir a produção das grandes empresas para distribuir pro resto do Brasil já tá confirmado até a ronda do Brasil já vai ter um depósito aqui e isso quer dizer meus senhores vai vir pra cá grandes empresas vai vir o comércio aqui vai ser sim o grande polo turístico e empresarial e comercial do Pico do Papagaio e do Tocantins Praia Norte vai ser a cidade mais valorizada que tem aqui no Pico do Papagaio vocês que tem suas terras que tem suas casas vocês vão ser todos valorizados sem contar também que vai vir os emprego para todo aquele jovem não precisar sair mais do Praia Norte para poder trabalhar os jovens vão poder trabalhar e estudar aqui porque o Gilmar já trouxe o livro superior pra cá e eu tenho certeza que nós vamos ampliá-lo mais mas existe companheiro e tudo na vida que a gente quer fazer tem aqueles que quer que dê errado tem aqueles que quer que a coisa não funcione e eu quero dizer que aqui no Praia Norte também tem esses agorentos que quer que a coisa não funcione e quer que Praia Norte volte pra trás quem não conhece Praia Norte no passado que não tinha sequer uma praça quem não conhece o Praia Norte que não tinha sequer colégio digno do povo quem não conhece o Praia Norte que seus professores não recebiam o teto e o Gilmar já está pagando o teto por isso companheiro está fácil de escolher está fácil de decidir está fácil da gente votar no dia 7 porque tem um grupo que quer o retorno que quer Praia Norte que voltando lá por tempos atrás para poder atrasar a nossa cidade e tem esse grupo do 40 e tem esses companheiros que quer dar continuidade que quer o desenvolvimento que quer que Praia Norte continue pra frente que quer que Praia Norte continua com seu nome bonito em todo estado e é por isso que estamos aqui porque eu devo muito a Praia Norte e eu quero que Praia Norte desenvolva eu sou um dos que acredito no Praia Norte e vou estar aqui Gilmar junto com você pra nós poder comemorar a maior festa democrática que Praia Norte já teve é dia 7 de outubro quando cada um dos senhores que estão nessa praça irão votar no 40 porque aqui tem mais de 3 mil pessoas aqui já está uma pesquisa Gilmar aqui já mostra a nossa dianteira e vamos sim dia 7 de outubro votar no 40 e darmos a Praia Norte esse presente desse jovem que vai contribuir pro seu desenvolvimento que vai contribuir para aqueles que precisam realmente do poder público e não vamos meus senhores não vamos aí ficar acreditando naqueles que até hoje nunca fizeram nada pro Praia Norte tem deputado que vem aqui mentir e perseguir funcionário público mas vocês vocês são livre para votar vocês vão votar consciente no 40 porque vocês não são estravo vocês estão trabalhando por isso tem liberdade de votar mas companheiro eu gostaria muito muito, muito mesmo de no dia 7 nesta mesma hora Gilmar nós estivéssemos comemorando aqui aquela festa que o 40 com mais de 60% dos votos aqui do Praia Norte mas senhores mas comemorando também com a maioria dos vereadores eleitos com mais de 8 vereadores que estão neste palante os mais qualificados para poder representar a cada um de vocês eu queria ficar até mais tarde mas eu quero deixar um abraço a cada um de vocês e vou com a consciência tranquila que o povo do Praia Norte já decidiu que o povo da Praia Norte está no caminho certo por isso companheiro vamos à vitória dia 7 de outubro 40 anéis um abraço valeu deputado Illevar está decidido está decidido está decidido é 40 agora é 40 agora é 40 agora é já agora é janeiro meus amigos e minhas amigas o que falou o que falou nesse momento foi mais do que a verdade porque esse se conhece esse se conhece o louco tu é pago para falar bem mas o deputado só fala o que sabe esse falou a verdadeira realidade olha gente quantas cidades DJ passe o som aí e a você meu amigo pai de família mãe de família a você comunidade de Agostinópolis em especial eu sei que nessa praça tem também gente das demais cidades do Bico do Papagaio mas meu amigo Gilmar vou lhe perguntar aqui do olho para ter um porto quantas cidades choram do olho para ter um porto e a nossa querida Praia Norte foi agraciada pelo porto através de Derval Silva através desse prefeitão esse sim é um prefeitão prefeitão Gilmar e vai dar continuidade e eu tenho certeza que esse porto virá na administração desse grande prefeito que é o meu seu nosso próximo e a partir de janeiro preparem-se alô mulheres alô mulher principalmente a mulherada vamos se preparando se maquiando cortando o cabelo arrumando as unhas se preparando porque vem aí Jader galera do Fantástico galera da Globo da Record das principais redes de TV para filmar porque Praia Norte vai para o mundo além de ser o maior porto do Brasil vai ser o prefeito mais jovem do Brasil mais compromissado e com certeza o prefeito que vai mais trabalhar pelo bico do papagaio e por que não dizer pelo Tocantins vamos lá DJ solta o som bonito vamos animar esse negócio vamos lá vamos lá E nesse momento ouviremos o nosso companheiro vereador vem pra cá Gilberto da Educação Boa noite a todos quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso quero cumprimentar o Palantins em nome do nosso prefeito Gilmar quero cumprimentar meus colegas de bancada nossos vereadores quero cumprimentar o pessoal de São Félix Boacir Jatobal Camarão e demais municípios vizinhos pertencentes a praia nossa meus amigos sou candidato a vereador pela coligação o povo no poder o povo no poder porque o poder é de vocês minha gente de colocar Jader na prefeitura não é o governador saindo da sua capital que vai impedir de vocês votarem em Jader não meus amigos juntamente com Jader temos projeto proposta e plano de trabalho para nós quero dizer aos jovens que vamos implantar o programa pro jovem trabalhador o programa voltado para os jovens que não tem profissão o curso técnico profissionalizante que vão se preparar para o porto que vem aí meus amigos muitos opositores dizem que Jader não vai ser um bom administrador eu garanto a vocês que vai né gente Jader vai ser um bom administrador porque ele tem princípio vem de família rada é neto de ex-prefeito seu pai Jaime foi vereador secretário de finanças em um dos momentos mais difíceis do município que foi na administração de 2000 para 2004 o qual vocês funcionários públicos lembram meus amigos Jader Jader Pinheiro vai ser um bom administrador porque ele é sobrinho de Gilmar o melhor prefeito que Praia Norte já teve meus amigos Jader Pinheiro é filho de Dona Silvana o excelente dona de casa que soube educar seus filhos e dizendo a vocês que Jader Pinheiro é um rapaz competente inteligente que vai representar Praia Norte e defender nosso povo porque ele tem competência e se preocupa com o futuro de nossa cidade e para que isso aconteça né gente vamos votar no 40 vamos votar em Gilberto da Educação o número 11 200 meus amigos eu sou candidato a vereador porque tenho competência e vou representar vocês eu sou candidato a vereador não é pra atrapalhar ninguém não quero dizer a vocês que tem projeto e tem planos um candidato que não tinha o que falar desde pedir voto e falar das suas propostas de trabalho fica dizendo que a gente é candidato pra atrapalhar os outros meus amigos no dia 7 de outubro não esqueça vamos votar em Gilberto da Educação para dar continuidade à administração do Gilmar e quero aqui é salvar os nossos professores ao qual eu faço parte os professores do Pafol que Jader Pinheiro vai garantir a bolsa que Gilmar Pinheiro vem pagando para eles meus amigos povo de Pra Norte no dia 7 de outubro vamos votar em Gilberto da Educação número 11200 e vamos votar em Jader Pinheiro até a próxima oportunidade que Deus quiser muito bem companheiro vereador ouviremos nesse momento o nosso grande companheiro grande Valdenon do Jatobal vem pra cá Valdenon boa noite pessoal de Praia Norte eu saldo esse palanque em nome de Gilmar Alves Pinheiro grande companheiro foi quando Praia Norte desenvolveu foi quando teve cara nova que é o nosso amigo Gilmar o nosso amigo Gilmar só nos trouxe felicidade pra Praia Norte alguém disse que Gilmar não presta Gilmar não faz nada mas se não fosse Gilmar a Praia Norte já teria descido pra dentro do buraco porque o buraco se encontrava ali atrás minha boa gente eu quero falar pra vocês que nós estamos nessa querida caminhada pedindo voto pra nosso amigo Jardes que ele está aqui é um jovem competente competente esse que é seu brilho Gilmar e ele vai fazer o que o Gilmar não conseguiu não conseguiu não é porque não pudesse fazer não meu povo é por causa de tanta denúncia por causa de tanta pressiga por causa que o tempo foi pouco mas Jardes vai fazer em nome de Deus eu estou aqui pedindo um voto pra mim e pro meu amigo Jardes porque Jardes é um jovem competente tem toda chance de fazer Praia Norte mais feliz vai fazer muito mais meu povo eu quero ser vereador não é por um salário não eu quero ser vereador é para representar o povoado de Jatobal porque o povoado de Jatobal até o momento não se encontra com nenhum representante e o representante vai ser eu em nome de Deus ao lado do nosso amigo Jardes quero dizer pra vocês que Jatobal é o distrito mais longe que temos da Praia Norte mas foi o primeiro distrito que Gilmar fez um belo calçamento que hoje está lá e nas outras administrações eu atolei carro muitas vezes naquela rua porque não podia passar isso é uma vergonha meu povo hoje nós estamos de parabéns dentro de Jatobal e vamos conseguir muito mais coisa pra dentro de Jatobal tira calça grotão camarão de Boia sendo brasileiro São Félio e os outros municípios meu povo quero dizer pra vocês que nós com Jatobal na prefeitura em 2013 as coisas vão melhorar vamos conseguir casa vamos conseguir a saúde pros pessoal que cria sua vaquinha puxando água na manilha a qual deles muito desvanece mas pra isso Gilmar Pinheiro já comprou uma rede de escavadeira pra fazer a represa pra cada um dos nossos amigos que até são seca mas a partir de 2013 vai ter açude vai ter água vai ter todas as esperanças pra nosso povo de nossa querida Praia Norte com todos os seus municípios meu povo eu quero dizer pra vocês que eu estou pedindo voto pra mim meu número é 4223 peço voto pro meu amigo Jader peço pra vocês humildemente que vote pros candidatos do interior que lá no interior nós precisamos de representantes precisa de representantes para desenvolver mais coisas mais o objetivo mais obras que hoje nós se encontram todas as estradas raspadas e pisarradas foi o meu amigo Gilmar que aqui está temos que agradecer Gilmar seu homem guerreiro seu homem duro disposto porque se não fosse Gilmar não teria conseguido o que nós já conseguimos meu povo alguém disse pra mim assim eu pedindo voto num acerto num acerto as casas a pessoa falou seu Valdemar o prefeito de você é muito novo eu falei é novo mas tem competência porque se idade fizesse alguma coisa você queira acabar asfaltando as ruas asfaltando as estradas a qual não está fazendo nada meu povo se idade valer alguma coisa tinha tudo isso feito então por isso que eu resolvi ser candidato do lado do Jard que foi quando para nós desenvolveu quando teve cara nova porque nos outros mandados não tinha isso meu povo vem desenvolver o prefeito do seu Gilmar Alves Pinheiro meu povo tenho dito meu muito obrigado tudo bem companheiros vamos lá e neste momento vamos ouvir mais um grande companheiro que também verse a camisa do 40 este é meu amigo particular nosso companheiro que é amigo de todo mundo é chamado o vereador de todos vereador atuante candidato a reeleição e eu tenho o prazer de dizer que é um vereador pesado vem pra cá o meu seu nosso vereador Jeremias nos Jeremias que nós vamos votar um cara companheiro e com certeza vai ganhar é muito honesto e é trabalhador o povo vota nele porque é um homem de valor boa noite a todos que se fazem presente mas eu confesso que eu não consigo começar o meu discurso sem fazer uma pergunta pra vocês por favor um pouquinho eu quero perguntar pra vocês quem é 45 aqui e tá encapuzado de 40 tem um aí quem é 40 aqui eu pergunto isso porque Gilmar eu nunca vi um comício com tanta gente pra ficar do começo até o fim e eu sei que os mentirosos vão dizer que não eram daqui fizeram a carreada até grande mas quem não é daqui não fica o comício deu do meio um fio vem aí mas quebra a bola pra cá nessas horas eu percebo que o povo de Praia Norte considera Gilmar Pinheiro eu percebo que o povo de Praia Norte considera Jada Pinheiro eu percebo que o povo de Praia Norte considera quem é daqui Jada Pinheiro nasceu e cresceu aqui minha gente eu vim pra cá com a intenção de dar um discurso de tirar pica-pau do oco mas se eu vejo tanta gente reunida por que que eu vou falar de alguém eu vou falar de projeto vou falar o que que nós tem de bom pra nossa cidade eu só tenho uma pergunta a fazer Gilberto vereador Gilberto o vereador mais acanaiado desse município disse que escalaram alguém pra prejudicar fulano ele tá prejudicado porque ele não ganha porque vai ganhar quem tá debaixo das asas do padri vamos falar de 40 vamos falar de proposta o Jada Pinheiro todos sabem que sua profissão é estudante começou a estudar com 7 anos de idade desculpe com 6 estudou chegou uma certa época que saiu daqui foi procurar mais estudo como eu foi agriculino na escola agrotécnica de Araguatins foi estudante de medicina eu quero perguntar pra vocês o que que o outro estudou eu quero perguntar a vocês qual é a firma que o outro trabalha ele vive de que ele vive de vender os votos de vocês na campanha de deputado porque todo deputado que ele faz compromisso ele pede uma assessoria ele pergunta a vocês quem não viu uma louca chamando a atenção do governador aqui no palco ele estava de costa porque ele estava ouvindo aquela mentira pra falar que o Caleb pediu isso aquilo é mentira a conversa do Enderval é diferente todo mundo sentiu firmeza o Enderval sabe contar porque ele participou do processo o Enderval falou um bom discurso aqui porque ele teve desde o início envolvido nessa questão então ficam tentando emitir pra gente agora esse comício desse tamanho é a prova que o nosso povo está aceitando é o 40 que ele está o Gilmar Pinheiro eu não conheço na região do bico do papagaio o município que tem médico especialista você já teve aqui ortopedista e hoje você tem ginecologista evitando que as nossas mulheres vão dar 200 reais lá em Peratriz pra qualquer médica que não atende com atenção que é atendida aqui a nossa saúde está de parabéns a minha esposa estuda na Fabic e recebe várias colegas dela pra fazer estágio falam por uma boca só a melhor saúde municipal a melhor saúde básica que existe no bico do papagaio é a de praia norte eu acho que esse povo não tem precisão de emitir eles não tem precisão de emitir e quero dizer pra vocês da alegria de estar vendo tanta gente eu perguntei quem era 40 porque amanhã uns e outros vão dizer que aqui tinha gente de fora quem é de praia norte filmar o povo é complacente com você o povo vem lhe atender o seu convite já der pinheiro o povo quer uma nova esperança o povo tá cansado de derrotado vai derrotado vai derrotado não posso aqui deixar de fazer referência aquele que hoje é o maior líder político da nossa cidade o nosso líder Jair Pinheiro e eu também quero pedir o voto pra continuação desse mandato em defesa da qualidade de vida em defesa dos projetos de desenvolvimento em defesa do progresso de praia norte Jeremias 4789 e desejar a todos o meu abraço do fundo do coração e dizer a vocês da felicidade imensa porque hoje esse comício deu todos os indicativos de quem é de praia norte e quem é pra prefeito Jader 40 meu boa noite muito obrigado muito bem esse é o nosso vereador que não tem papas na língua valeu Jeremias e senhores ouviremos as palavras do nosso companheiro que estará trabalhando diuturnamente nesta administração a administração mais jovem e mais compromissada do Brasil a partir do dia primeiro de janeiro vocês não estarão só vendo mas ouvindo em todas as telecomunicações do Brasil com a mais jovem compromissada do Brasil e ele que estará lado a lado ombriado nessa grande administração vamos ouvir nesse momento o nosso próximo vice-prefeito que estará ajudando nessa belíssima administração vem pra cá meu amigo nosso grande líder Gê Magro boa noite a todos mais um vítima desse povo peinado aqui pra norte o povo que eu admiro meus amigos e minhas amigas 31 anos aqui pra norte vim pra ajudar a desenvolver pra norte tenho orgulho hoje de ser um grande pai 42 anos de casado já formei minhas filhas todas hoje estou formando na Gret pra vir em São Agudo neste grande pra norte meus senhores e minhas senhoras eu conheci esse prefeito Gimar talvez vocês estão aqui não tenham conhecido o tanto o Gimar como o Gimar conheceu cheguei aqui nessa região conheci o Gimar com 15 anos de idade já sendo comercial eu acho que pouca gente sabe disso aí o Gimar já foi comercial com 15 anos de idade vendendo uma banquinha de calçado eu fui um dos que comprei a sandalinha ao Gimar lembra Gimar fiquei admirado porque eu sou de uma região que comecei a trabalhar com 7 anos e quando cheguei aqui na região eu vi o prefeito Gimar trabalhando com 15 anos eu fiquei afirmado e vem trabalhando de lá pra cá 30 anos de trabalho agora o povo pediram pra o Zé Mago ajudar desenvolver essa cidade e pediram que eu ser o vice desse grande homem o Zé Mago conhece esse Brasil todo mais velho que esse jovem duas ou três vezes a mais e ele por ser um jovem novo conhece o Brasil e o outro lado do Brasil essa é uma coisa muito importante aí meu povo o povo procura quando eu chego nas casas dos pais de família eles procuram como é que tem um prefeito sem uma primeira dama eu digo no dia do palanque eu vou dizer quem é a primeira dama que vão ter esse jogo prefeito tá aqui a dona Silva com a mãe agora eu vi ela no rádio valeu quarentão mede neles uma mulher brilhante essa mulher que eu mede neles quarenta tem de pertinho é difícil sempre a gente tem uma mãe boa mas igual o Jair tem uma mãe é muito difícil não é fácil é taca menino eu quero dizer a vocês que o Zé Mago vai ser um lado desse prefeito eu sempre digo como às vezes eu chego em Almanca não Zé Mago se você fosse o vereador eu iria votar pra você mas agora você é o vice eu digo vote o Zé Mago que eu vou ser o vice e o vereador que você eu vou ser o lado desse prefeito não é tomar a cadeira dele não eu vou ser o vice pra nós tirar os quatro anos amigo por toda tranquilidade honrando e dando honrando pra nós e dando alegria pra esse povo que nós vamos fazer um trabalho brilhante por que meu povo esse querido jovem deve ter orgulho de Zé Mago ser um vice desse grande homem naquelas horas da sua formatura Zé Mago três noites daqui pra Tucuruí passando fome passando sede cuidando de você meu povo brilhante e eu quero fazer muito mais pra vocês eu graças a Deus Deus já me deu uma grande prefeitura eu tenho uma grande propriedade que Deus me deu eu sou satisfeito com tudo que Deus já me deu eu não tô brigando por um salário de vice não eu quero ser eu quero ser um vice pra cuidar de vocês eu já sou bem salariado eu já ganho meus três, quatro salários e quero quero ganhar mais três ou quatro pra ajudar ajudar vocês que vocês precisam naquelas horas mais precisadas mais agoniadas Zé Mago tá junto de vocês meu povo eu não tenho medo de errar de falar de paraquedas nós só gostamos de gente rico pra ajudar o povo nem a espetora de paraquedas não mas agora Deus me deu nós não viemos pra casa de paraquedas não foi Deus que mandou o Zé Mago e esse jovem foi Deus que mandou pra cuidar de vocês o jovem até que a gente morre e eu eu quero dizer pra vocês meu povo que esse jovem vai de mestral pra norte por oito anos e vai voltar pro outro lado do Brasil pra acabar de se formar na medicina pra vir cuidar de novo de vocês meu povo é assim que se trabalha nós não estamos trabalhando com gambiarra não nós estamos trabalhando com transparência e garantia e confiança meu povo leve no coração de vocês esse voto de confiança vocês votando no 40 você está votando em dois candidatos que é o Zé Mago e o Jada não deixe de votar no 40 dê essa oportunidade para o Zé Mago e para esse jovem que vai acabar de fazer pra norte o Gilmar foi pra norte mas ainda tem alguma coisa pra fazer e nós queremos acabar de deixar ele brigando e meu muito obrigado muito bem nosso próximo vice-prefeito Zé Mago cadê a bandeira do 40 que festa bonita que festa bonita senhoras e senhores nesse momento pediremos a que todos os nossos companheiros baixem as bandeiras por gentileza porque com muito carinho muita satisfação e acima de tudo com muita honra ouviremos nesse momento uma das maiores lideranças do executivo do nosso querido Tocantins porque ele conseguiu trazer pra nossa querida Praia Norte o sonho que todas as cidades que são banhadas pelo grande rio Tocantins tem e os demais rios que unem o nosso grande porto de Manaus a todo mundo além de trazer essa histórica obra tudo é gambiarra existe dois períodos em Praia Norte não desmerecendo ninguém que por aqui passou mas existe uma Praia Norte antes e outra Praia Norte depois dele com vocês com muito carinho receberemos com a forte salva de palmas grande salva de palmas nesse momento sacudirem balançando ouviremos o meu o seu o nosso a lenda de Praia Norte prefeitão Gilma Pinheiro é o Jaber 40 para o campo o povo Gilma é o Jaber 40 que o povo já escolheu falei pra mim e já tomei a decisão Jaber 40 está no nosso coração é mais saúde é mais emprego e educação é o Jaber 40 que o povo já escolheu é o Jaber 40 que o povo já escolheu ele é jovem é governante está na boca do povo pois é filho de Praia Norte e vai ganhar a eleição Olá gente amiga de Praia Norte é com muita alegria dessa noite memorável para mim e para toda essa liderança política ver uma concentração tão bonita e tão alegre como essa boa noite Praia Norte povo é com muita alegria minha brava gente meus amigos e minhas amigas minhas crianças que são meus companheiros que lutaram na minha trajetória política que me deram mandato de vereador de vice-prefeito de prefeito como duas vezes eu me sinto feliz diante de vocês porque vocês é que me fizeram essas importâncias que eu falei vocês é que merecem o aplauso de todos nós os políticos eu me alegro minha brava gente em poder andar em todo o município de Praia Norte e poder ver as estradas interligando todas as propriedades isso traz a valorização das propriedades e o que as pessoas produzem meus amigos só vocês que estão lá na zona rural sabe dessa importância você sabe que colocamos água em todos os povoados só vocês que estão lá sabem dessa importância pavimentamos jatabal e agora fizemos em camarão vocês sabem que isso é muito importante para a nossa comunidade que tiramos a poeira e a lama da porta dos cidadãos meus amigos vocês sabem que ao produtor rural nós demos total assistência aonde cavamos barreiro para que lá pudessem as pessoas que tinham seu pequeno rebanho lá pudesse ser beneficiado com a água e aonde servia a propriedade vocês sabem que tem muita gente hoje ganhando dinheiro com os tanques que fizemos para que as pessoas pudessem produzir o peixe e pudessem ter a sua renda e isso iremos fazer muito mais ainda no meu mandato porque compramos uma reta escavadeira e vamos servir a toda a população do Pravoche só sabe da dificuldade vocês que são mãe de família pai de família que tem os seus filhos que deseja que seus filhos continuem na vida estudantil que precisa do transporte escolar aonde compramos quatro ônibus novo e já compramos mais dois para servir a população eu tenho me emocionado muito meus amigos e minhas amigas do um lado e do outro eu tenho chegado em muitas famílias eu andado na casa de muitas famílias ela e Aplausos 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 Muito bem? Então nesse momento senhoras e senhores tendo feito os nossos agradecimentos nesse momento meu amigo minha amiga, o dia 7 de outubro se aproxima e você meu amigo, minha amiga já sabem quem voltar já está predestinado a dizer eu quero, eu posso eu vou fazer a continuação do progresso da nossa querida Praia Norte vamos nesse momento agradecer e rogar ao nosso Deus Todo-Poderoso que possa até o dia 7 de outubro continuar trazendo essa luz essa grande esperança essa grande energia que o povo da nossa Querida Norte tem porque a Praia Norte está decidida e eles irão tentar de tudo vão fazer de tudo pra transformar essa que já está decidida que é a vitória do povo a vitória de Praia Norte então vamos agradecer a Deus nesse momento e rogar ao nosso Deus Todo-Poderoso e Deus, aumenta mais um pouquinho aí vai lá, vai lá, aumenta mais um pouquinho vamos pedir pra Deus cuidar dessa reta final vamos pedir nesse momento pra que Deus possa dar continuidade a essa belíssima campanha porque está decidido está decidido o povo quer o povo pode o povo sabe em quem votar e nesse momento pode baixar DJ vamos ouvir ele que se abstinou ele que disse eu vou estar eu vou estar esse companheiro aqui disse eu vou adiar o meu sonho porque eu sou pai você é mãe você é pai e todo mundo sabe que quando pergunta pra uma criança pergunta pra uma criança que já tem discernimento de 4, 5, 7 anos meu filho quem tu vai ser quando tu crescer aí o menino olha assim eu vou ser médico não é isso? então ele diz eu vou adiar o meu sonho de ser médico e todo mundo tem vontade de ser médico e ele disse eu quero cuidar da nossa querida Praia Norte eu vou ser o legado da minha família eu vou ser o melhor prefeito de todos os tempos vai pesar vai fazer melhor do que Gilmar e ouviremos nesse momento o nosso jovem companheiro que está dando o seu suor o seu compromisso a sua juventude para a melhoria da nossa querida Praia Norte vamos ouvir nesse momento o meu o seu o nosso próximo prefeito Jader Pinheiro Jader Pinheiro é o Jader 40 e o povo já escolheu é o Jader 40 e o povo já escolheu vem pra mim e já tomei a decisão Jader 40 está em nosso coração é mais saúde é mais emprego e educação é o Jader 40 e o povo já escolheu é o Jader 40 e o povo já escolheu ele é jovem é jovem e é competente está na boca no portão pois é filho de Praia Norte e pra ganhar a eleição o povo está consciente da turma da decisão é o Jader 40 é o Jader 40 e o povo já escolheu é o Jader 40 e o povo já escolheu é o Jader 40 porque o povo escolheu Valeu prefeito, que fala com a Grécia de Praia Norte Nossa consciente, forte, com a linda Valeu prefeito Boa noite Praia Norte Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar junto com vocês Quero saudar o nobre prefeito Jumar Pinheiro Quero saudar o nosso eterno vereador Riva Em nome de toda a coligação, o povo no poder Saúdo a todo o palanque em nome do presidente do PSB, Jaime Pinheiro Quero agradecer a presença da comunidade de Zofélix Boa esperança, Centro do Adão Quero agradecer a presença do povoado do Centro do Moacir Quero agradecer a presença da comunidade de Camarão 1, Camarão 2 Quero agradecer a presença de toda a comunidade do povoado de Jatová Povoado do Adão, São Francisco Minha boa gente, eu sou grato a Deus pela presença de cada um de vocês Porque hoje provamos que não precisamos trazer as cidades vizinhas Para mostrar nosso potencial, para mostrar nossa força Minha boa gente, é em saber o potencial de um jovem Que eu estou aqui para lutar por melhor condição de vida pela minha gente Minha boa gente, povo de Praia Norte Eu escolhi o povo do poder Porque sei que a melhor forma de governar É governar com o povo Minha boa gente, eu sou o tipo de político Que cativo algo que já está saindo da moda Eu sou o tipo de político Que quero servir minha gente Servir a minha comunidade E não servir-me da comunidade Minha boa gente, hoje na nossa caminhada Eu pude sentir no olhar de vocês Eu pude sentir no calor humano de cada um de vocês Eu pude sentir no carinho de cada cidadão praia-nortense A confiança no primeira dama é a filha do povoado de São Félix Essa primeira dama, essa primeira dama é minha mãe E que a partir do dia 1º de janeiro vai ser mãe de todo cidadão praia-nortense Minha boa gente, essa mulher Essa mulher não é beijoqueira Mas se eu aperto de mão É um aperto de mão verdadeiro É um aperto de mão sincero O cara sabe falar O cara sabe falar Minha boa gente Minha boa gente Na área da educação Eu, Jardim Pinheiro Vou reformar Vou afliar nossas unidades escolares Eu, Jardim Pinheiro Vou continuar algo que só teve Do mandato de Jardim Pinheiro Que é o cumprimento Do pagamento Do piso Do teto salarial Para nós Professores Minha boa gente Eu, Jardim Pinheiro Vou implantar O plano de cargos e carreiras E a moderação Para os nossos servidores da educação Minha boa gente Pra aqueles pais de família Que não tem condição De comprar o material escolar Para seus filhos Eu, Jardim Pinheiro Vou comprar para vocês Dá-lhe 40 Minha boa gente Pra vocês Universitário Eu, Jardim Pinheiro Sou universitário E sem sua dificuldade Eu sei as nossas dificuldades É por isso Pra aqueles que tem coragem De enfrentar uma faculdade Vocês terão o braço direito Dessa luta E esse braço direito Te chama Jardim Pinheiro Minha boa gente Já fizemos muito com Praia Norte Mas podemos fazer muito mais Minha boa gente Eu, Jardim Pinheiro Me comprometi A levar uma saúde Ao alcance dos Cidadãos praia nortenses Eu, Jardim Pinheiro Vou implantar em Praia Norte Uma unidade de pronto atendimento Para meu povo O povoado de Jatobal Eu irei lhe fazer O tão sonhado O posto de saúde Eu, Jardim Pinheiro Vou colocar um médico A serviço dessa gente A serviço do nosso povo Minha boa gente A vocês Hipertensos A vocês Diabéticos Obesos Crianças Adúbios Idosos Eu, Jardim Pinheiro Me comprometo E levar uma saúde De qualidade A vocês Eu me comprometo A cuidar do meu povo Minha boa gente Minha boa gente Eu, Jardim Pinheiro Sou estudante de medicina E vejo as nossas dificuldades Eu vou trazer pra Praia Norte Uma unidade móvel de saúde Com a atenção de um médico Do técnico em saúde Para cuidar de vocês Minha boa gente Já fizemos muito Com Praia Norte Mas queremos fazer muito mais Muito mais A você Produtor rural Eu, Jardim Pinheiro Eu sou técnico agropecuário Eu posso dizer isso a vocês Porque eu estudei Eu estudei Eu posso dizer isso a vocês Eu, Jardim Pinheiro A vocês Produtores rurais O prefeito Jumbá Já comprou Uma retroesclavadeira E no meu governo Vamos implantar A piscicultura Que vai gerar renda Vai gerar emprego Pra nossa gente Minha boa gente É em saber Do potencial De um jovem Que faz eu estar aqui Lutando por vocês Minha boa gente Eu, Jardim Pinheiro Praia Norte Pra cuidar de vocês Como prefeito Como prefeito De vocês Minha boa gente Vamos cuidar Vamos continuar Os projetos de habitação De pavimentação De pavimentação Eu, Jardim Pinheiro Quero continuar o trabalho Do prefeito Jumbá Sem dúvida nenhuma Prefeito Jumbá Foi o melhor que Pareceu com o Praia Norte E eu Vou fazer muito mais Minha boa gente Escutamos Pelas esquinas De Praia Norte Que querem mudança Mas essa mudança Já aconteceu Aconteceu No dia que Jumbá Pinheiro Assumiu essa prefeitura E vamos continuar mudando Mudando para melhor Porque é pra frente Que se anda E vamos continuar Minha boa gente Lasca 40 Minha boa gente Eu sou jovem Eu sei que vocês gostam De esporte De lazer Eu, Jardim Pinheiro Vou continuar Com o trabalho Do prefeito Jumbá Na construção Do estádio municipal O famoso Pieirão Vamos fazer Centro desportivo Para as práticas De esporte Praia Norte Assim como vai ser Mãe Do prefeito Mais novo Do Tocatins Será mãe De grandes atletas Minha boa gente Eu sou feliz E venço A grande multidão Clemando Jardim Pinheiro Clemando A continuação Do progresso Minha boa gente Para aqueles Que criticam Que soltam mentiras Que caluniam Jardim Pinheiro Pelas costas Muito obrigado É sinal Que eu Jardim Pinheiro Que o povo do 40 Sempre vai estar À frente de vocês E é boa gente Pra aquele Que é sangue Do meu sangue E que hoje Está com escudo E uma espada Na mão Uma vitória Do povo De Praia Norte Muito obrigado Boa noite Até a próxima oportunidade Valeu prefeito Está decidido Está decidido É Jardim Pinheiro E neste momento Senhoras e senhores Amigos e amigas Jardim Silva Registra Esse momento Nesse momento Um momento histórico Pedimos aí Os nossos companheiros Que ajudem aqui Porque nesse momento Vai descer na multidão Um mar vermelho Que invade Praia Norte Vai descer no meio do povo O nosso companheiro É o Zader 40 E o povo já escolheu É o Zader 40 E o povo já escolheu Falei pra mim Que já tomei a decisão Zader 40 Está em nosso coração É mais saúde É mais emprego e educação É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu Ele é jovem e é competente Ele é jovem e é competente Está na boca do povão Pois é filho de Praia Norte E pra ganhar a eleição O povo está consciente Já tomou uma decisão Já tomou uma decisão É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Porque o povo escolheu Para prefeito E para o progresso De Praia Norte Vote consciente Vote 40 É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu Falei pra mim Que já tomei a decisão Zader 40 Está em nosso coração É mais saúde É mais emprego e educação É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu Ele é jovem e é competente Está na boca do povão Pois é filho de Praia Norte E pra ganhar a eleição O povo está consciente Já tomou uma decisão Ele é jovem e é competente Está na boca do povão Pois é filho de Praia Norte E pra ganhar a eleição O povo está consciente Já tomou uma decisão É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu É o Zader 40 Que o povo já escolheu